Oi pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um dos modelos matemáticos que foram desenvolvidos para o estudo da transmissão da malária. Na verdade, ele é um dos primeiros modelos. Ross foi um dos primeiros pesquisadores que decidiu estudar malária através de modelos matemáticos. E ele fez esse trabalho entre 1911 e 1917. A análise foi estendida por Loddka em 1923. Mas foi somente no início dos anos 50 que George MacDonald trouxe o maior realismo biológico aos modelos que foram desenvolvidos anteriormente. E ele fez isso através de uma interpretação e estimativa mais cuidadosa dos parâmetros. O mudutante foi então chamado de um modelo de Ross MacDonald. Ele é bastante simples com relação aos outros modelos que já existem atualmente, mas mesmo assim capaz de trazer algumas reflexões ou alguns dados importantes sobre o modo como as populações de pessoas e descritos infectados se relacionam. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos analisar as hipóteses que embasam esse modelo, que são as seguintes. A primeira hipótese diz que as populações humanas e vetores, que são os mosquitos, se mantêm constantes no tempo, ou seja, são populações fechadas. Essa é uma hipótese simplificadora. E ela é bastante interessante, uma vez que, na realidade, a expectativa de vida dos mosquitos é muito menor do que a expectativa de vida dos humanos, dando maior margem para que essa população total de mosquitos varie mais no mesmo intervalo de tempo do que a população total de humanos. De qualquer modo, a gente inicia simplificando isso e supondo que ela é constante. A segunda diz que as populações de humanos e mosquitos são homogêneas quanto à suscetibilidade, exposição, atratividade, etc. Assim, todas as pessoas, todos os mosquitos têm a mesma chance de serem infectados. Não existe algum fator ou algo que pode interferir nisso e fazer com que uma pessoa ou algum mosquito da população tenha mais chance de se infectar ou de se encontrar. Terceiro, são ignorados os períodos de incubação dentro dos humanos e mosquitos. Bom, pelo ciclo de vida do plasmodium, que é o parasita, causador da malária, a gente sabe que logo que ele entra no organismo humano, ele se aloja nas células do fígado. Nesse período, a pessoa não transmite a doença, caracterizando um período de incubação. Então, no nosso modelo, a gente vai simplificar e vai supor que esse período é nulo. De forma que a pessoa, a partir do momento que ela é infectada, ela já é também infectante. Quarto, seguir a aquisição gradual de imunidade nos humanos. Em algumas regiões, as pessoas pegam várias vezes na área e, ao longo da vida, elas vão adquirindo gradual, lentamente, uma certa imunidade ou doença. Então, a gente também se considera isso aqui. Quinto, a taxa per capita de infelição dos humanos é muito mais alta que sua taxa per capita de mortalidade. E aí 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 A picada gera uma infecção. Isso depende de alguns fatores. Um deles é o A sobre M, que é o número de picadas que cada mosquito dá em cada pessoa por dia. Para simplificar, a gente pode chamar A sobre M como a frequência de picadas diárias, ou a frequência de picadas. Além disso, existe o P, que é a probabilidade de cada pessoa se infectar. Como a gente tem a hipótese da homogeneidade, então todas as pessoas da população possuem a mesma probabilidade de serem infectadas. Então, está aí o movimento de pessoa sadia para a pessoa infectada. Olha, como a pessoa infectada deixa de ser infectada? Isso acontece quando ela se recupera, porque a gente não está considerando a mortalidade. E então, a recuperação é dada por uma certa taxa de recuperação G. E aí, a flecha marrom mais clara, contínua, de X para N menos X, indica essa recuperação. Agora, a gente vai para a parte dos mosquitos. Como que o mosquito sadio fica infectado? Ou seja, como eu passo da caixa M menos Y para a caixa Y? Então, isso acontece quando o mosquito sadio pica uma pessoa infectada, que é a caixa X. E aí, a flechinha verde tracejada indica esse encontro das populações, tornando o mosquito sadio infectado. De novo, nem toda picada gera uma infecção. Vai dependendo da flechinha de picada e do C, que agora é a probabilidade de cada mosquito ser infectado. E, novamente, a hipótese da homogeneidade me diz que todos os mosquitos têm a mesma chance de serem infectados. E como que a população de mosquitos infectados diminui? Isso acontece conforme eles morrem, porque a gente assumiu lá nas hipóteses que eles não se recuperam. E essa mortalidade, então, é dada pela taxa de mortalidade V. Bom, então, esse framework tenta captar esse movimento de como eu passo de um tipo de população sadia para infectada, ou de suscetível para infectado, em cada uma das populações. Agora, a gente vai de novo seguir o framework passo a passo, tentando montar as equações matemáticas. Então, primeiramente, relembrando, né, a gente passa de pessoa sadia, N menos X, para pessoa infectada, X, quando um mosquito infectado, Y, pica para pessoa sadia. Então, matematicamente, a gente representa isso pela multiplicação das duas populações de encontro, no caso, mosquitos infectados e pessoas sadias. Portanto, vai aparecendo a nossa equação, Y vezes N menos X. Como a infecção, a geração aplicada gera infecção de acordo com esse parênteses da frequência de infectada, que é a sobre N, e a probabilidade da pessoa infectar, que é o p, então vai aparecer A sobre N vezes p, multiplicando Y vezes N menos X, para representar essa dependência desse ponto. Então, esse termo mostra, ou nos diz, como que a população de pessoas infectadas aumenta ao longo do tempo. E como ela diminui? Ela diminui conforme as pessoas se recuperam, segundo a taxa de recuperação G. Portanto, vai aparecer lá menos G vezes X, porque eu estou retirando agora as pessoas infectadas que se recuperam, ou seja, que ficam sadias. Quando eu subtraio essas duas quantidades, o que eu obtenho? Eu vou obter a variação da população infectada de humanos ao longo do tempo. Certo? Geralmente, a variação a gente vai pensar no intervalo de tempo. Mas, na verdade, eu estou querendo trazer esse modelo para cada instante de tempo. Eu defini X e T como a população de pessoas infectadas em cada instante de tempo. Então, eu uso quase como um abuso, digamos assim, de raciocínio, a ideia da mesma, como se eu fizesse esse cálculo para cada instante de tempo. Ou a quantidade de pessoas que ficam infectadas, menos aquelas que se recuperam. Em cada instante de tempo. Então, de forma análoga, não é? Na equação da parte para os mosquitos, vai ser assim. O mosquito sadio, M menos Y, passa a ser infectado Y, quando ele pica uma pessoa infectada X. Aí, então, vai aparecer na equação a multiplicação X vezes M menos Y, indicando o encontro das populações de mosquito infectado com pessoas sadias. Como a picada gera infecção de acordo com aqueles parâmetros, que é a frequência A sobre N e o C, que é a probabilidade de cada mosquito ser infectado, então ele vai aparecer ali multiplicando o X vezes M menos Y. E como que essa população de mosquitos infectados diminui? Isso acontece conforme os mosquitos morrem, segundo uma taxa de mortalidade V. Portanto, aparece lá na equação menos V vezes Y. E aí, novamente, a subtração dessas quantidades vão me dar a variação da população infectada de mosquitos ao longo do tempo. E, claro, né, se eu quero representar matematicamente, vou trocar a mutação, então, ali, das variações por DX, DT e por DY, DT. E eu tenho aqui, então, na verdade, mais do que sempre de variação, mas uma taxa de variação instantânea de cada uma das populações infectadas por relação ao tempo. Mas, a grosso modo, eu posso pensar nessa ideia de variação das populações ao longo do tempo. Esse, então, é o modelo de voz McDonald's, né, que a gente, que a ideia agora, então, é analisar ele. Para isso, então, a gente olha para as suas soluções. Obrigada. 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 E aí